Fala galera do canal, como é que vocês? Vamos hoje para fazer um desafio para ver quem vai conseguir acertar qual o valor dessa expressão ok? Então já deixa aí nos comentários qual a opção que você acha que é se é A igual a 16 B igual a 15 C igual a 5 ou D igual a 0 ok? Já aproveita, se inscreve no canal e deixa aquele like se for beleza? Bom, vamos lá a gente tem na expressão aí 14 menos 4 vezes 3 mais 2 mais 3 fatorial ok? 3 mais 2 aqui dentro do parênteses então o menos 4 está multiplicando os dois aqui beleza? Bom para a gente começar aqui, vamos repetir o 14 14 então esse menos 4 aqui ele vai multiplicar o 3 e esse menos 4 aqui ele vai multiplicar o 2 beleza? sinais diferentes na multiplicação ok? então vai dar negativo então menos 4 vezes 3 menos 12 menos 4 vezes 2 menos 8 mais o 3 fatorial quem é 3 fatorial? para quem não lembra é 3 vezes 2 vezes 1 que é igual a quanto? 6 beleza? então vou botar aqui o 6 agora ficou 14 menos 12 menos 8 mais 6 menos 14 mais 14 menos 12 vai dar para a gente 2 menos 8 mais 6 nós vamos ter aqui menos 2 bom um anula o outro 2 menos 2 a gente vai ter 0 então a resposta correta aqui no caso é a opção D que vale 0 ok? então forte abraço espero que você tenha gostado se inscreva no canal e eu vou olhar aí quem foi que acertou aí essa expressão ok? valeu forte abraço até a próxima galera Tchau